Oi Larissa, essa é uma pergunta que eu tenho feito a todo momento. E foram os pesquisadores brasileiros que deram os primeiros passos para entender por que algumas pessoas são naturalmente resistentes à infecção pelo novo coronavírus. Os pesquisadores da USP em São Paulo analisaram material genético de 86 casais onde só um dos parceiros foi infectado pelo novo coronavírus, com um quadro bem sintomático, enquanto o outro indivíduo permaneceu assintomático e com resultado negativo. A hipótese que os cientistas chegaram é que as variantes mais frequentemente encontradas nessas pessoas que ficam sintomáticas, elas levam à produção de moléculas que inibem a ativação de células de defesa do nosso corpo. Quando essas células são acionadas corretamente, elas conseguem reconhecer e destruir células infectadas por um invasor antes mesmo dos sintomas, impedindo assim que a doença se instale no nosso organismo. Claro que nesse momento de tsunami, de casos, as pessoas se perguntam se todo mundo está pegando o coronavírus, então a gente pode imaginar que essa variante nos deixará protegido e então será o fim da pandemia. Será que agora nós chegaremos àquela tão falada imunidade de rebanho? Quem apontar qualquer cenário para um futuro próximo depois dessa Ômicron com muita certeza provavelmente estará chutando e feio, Larissa. Qualquer resposta mais certeira só o tempo é que trará, né? E o que a gente sabe até o momento é que as vacinas protegem contra a forma grave, elas são seguras e salvam vidas. Até a próxima, pessoal!